Olá, eu sou o Uriel, sou formado em ciência de computação pelo Unesco de Rio Claro e vou falar sobre corporativismo. Basicamente a ideia do corporativismo é a associação entre Estado e empresas, utilização da máquina estatal para prover benefícios para certas empresas e excluir outras do mercado. Em geral isso existe por causa do conluio que existe nas pessoas que estão no poder, entre empresários que financiam campanhas e pessoas que estão no governo que participam, que são diretores de empresas, esse movimento de pessoas entre empresas e Estado. Os mecanismos para a ocorrência disso são principalmente a regulamentação do mercado. Quando o governo coloca através do Banco Central que regula o crédito, os bancos, através das agências nacionais que regulam cada um dos setores e conselhos profissionais também que são vinculados ao Estado, eles impedem que outras pessoas entrem no mercado e concorram livremente com essas empresas. Isso promove uma concentração, uma diminuição do número de pessoas no mercado, que faz com que o lucro dessas empresas aumente e em geral que elas tenham mais poder econômico sobre a sociedade. Outra maneira também são os subsídios no Brasil, principalmente através do BNDES, em linhas de crédito específicas para empresas. Tem algumas coisas mais culturais, por exemplo, os currículos que o MEC coloca são desenvolvidos de maneira a satisfazer os interesses dessas corporações de formação. Então, eles socializam o custo de formação da mão de obra deles através da educação pública, inclusive através da exigência de diplomas para exercer certas funções. Outras maneiras também são tarifas de importação, que beneficiam as indústrias nacionais sobre concorrentes internacionais, as patentes que estabelecem empresas que estão no mercado contra empresas inovadoras, que podem usar as tecnologias inventadas para concorrer mais livremente.